A CIDADE NO BRASIL E o sol se pôs no coração Eu já não pude suportar Senti saudades do meu lar Orei a Deus sem aflição A Ele abri meu coração Foi quando alguém tocou em mim E ouvi Jesus dizer assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real Há um rio de paz Há um céu que Deus chamou de lar Mais uma vez amanheceu E o sol da fé em mim nasceu E quando penso em desistir Jesus me chama e diz assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real Há um rio de paz Há um céu que Deus chamou de lar É só um pouco mais É só um pouco mais Um pouquinho mais Há um céu que Deus chamou de lar Há um céu que Deus chamou de lar Há um céu que Deus chamou de lar